Hello, hello, portadores! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, o Predo Colfane. Bom, estamos aqui com o primeiro vídeo do mês de junho e dessa vez pra falar de algo surpreendente, finalmente a gente tem spoilers concretos da quinta temporada, além da sua data da pré-estreia que acabou sendo confirmada essa semana. Pra divulgar essa nova temporada, o Globo acabou divulgando uma promo onde mostra coisas escondidas sobre a nova temporada, imagens inéditas e claro, nesse vídeo eu vou analisar elas todas aqui com vocês. Mas enfim, tem muitas coisas ocultas aí que você não percebeu e nesse vídeo eu vou te mostrar todos os pontos principais dessa promo e claro, pra não perder o costume e criticar um pouquinho. Mas enfim, se você quer saber mais, se prepara e bora começar. Bom, se você é um Miraculous que tá perdido ou tá numa caverna aí durante algumas semanas, eu vou te explicar basicamente o que aconteceu nesses últimos dias. Bom, basicamente na última semana o Globo começou a divulgar mais sobre a quinta temporada da série e disse que muito em breve a data da pré-estreia estaria chegando aqui pra gente. Eles fizeram um post lá no Instagram dizendo que se esse post batesse 250 mil comentários, a gente ia ter a data da pré-estreia divulgada. E adivinha, a gente conseguiu bater essa meta em menos de 24 horas. E desse jeito eles divulgaram essa promo que eu vou analisar no vídeo de hoje, que mostra basicamente algumas coisas da quinta temporada e também ali a data da pré-estreia oficial aqui no Globo. Essa promo que eles divulgaram foi uma promo feita por eles mesmos, então a gente não teve nenhum trailer bombástico com cenas inéditas, a gente teve uma imagem só dessa quinta temporada. Mas enfim, sem mais enrolação, bora analisar essa promo e depois analisar alguns pontos principais que eu tenho bastante coisa pra comentar. Bom, a ideia principal dessa promo é fazer com que a Ladybug estivesse conversando com os heróis depois ali do fim da quarta temporada. Até porque como a gente viu no final da quarta temporada, ela acabou perdendo todos os Miraculous e ela fala isso nessa promo. Ela diz que perdeu todos os Miraculous e que agora tá sozinha como Cat Noir. E logo depois que ela fala isso, Cat Noir acaba respondendo essa mensagem dizendo que eles vão atrás dos Miraculous um por um. Isso logicamente faz referência ao final da temporada, onde ele disse literalmente a mesma coisa, que agora os heróis vão atrás do Shadow Moth, que agora tá como Monark, e que vão recuperar os Miraculous que ele acabou roubando. Só que logo em seguida a Ladybug parece estar preocupada com outra coisa, ela diz que tem que tomar cuidado, porque o Monark tá aí recrutando pessoas pra ajudar ele nessa missão. E justamente nesse contexto ela manda ali uma imagem do Monark pra mostrar como que ele tá, e revela pra gente a primeira cena inédita ali da quarta temporada, a primeira imagem, né, a primeira screenshot dessa temporada. Mas enfim, segura essa imagem aí que daqui a pouco eu já vou comentar mais sobre ela. E respondendo essa mensagem da Ladybug, que ela falava que tava com medo do Monark recrutar alguém, o Carl Pace responde com o emoji de uma abelha e de uma coroa. E obviamente esses emojis tem a ver ali com a personagem da Chloe, mas a Ladybug simplesmente ignora e diz que também tem que ficar de olho na Layla, porque ela também seria uma personagem que se voltaria pro lado do mal. E de uma maneira bem suspeita, o Cat Noir diz que ela não precisa se preocupar, porque ele vai cuidar disso, e manda ali uma carinha suspeita com o emoji de raposa. E assim a gente chega no final da promo com a Ladybug dizendo que no dia 13, às sete e meia da noite, as aventuras de Miraculous Ladybug voltam no clube. Mas enfim, essa foi basicamente a minha promo, agora vamos analisar ponto por ponto, tem três pontos principais que eu gostaria de comentar, então bora começar. Bom, o primeiro deles, obviamente, é o Monark, tá? Eu acho que é muito difícil a gente falar dessa promo e não falar dele. A gente vai começar falando dele porque ele é o grande foco ali da promo, não só porque uma imagem dele foi divulgada durante esse vídeo, mas também porque a Ladybug, todo o contexto que ela constrói ali, tem a ver com o vilão. Ela mesmo chega a dizer que ela tá desesperada, porque ela tem que dar um jeito de derrotá-lo, ela tá preocupada ali com alguns possíveis aliados que ele vai fazer, o que mostra que ela tá muito preocupada com essa nova evolução ali do Gabriel. Mas falando da imagem propriamente dita, falando do Monark propriamente dito, eu achei esse bicho muito feio, assim, eu achei o design dele, pelo menos dessa primeira imagem, extremamente horroroso. Esse bicho é tão feio que eu acho que eles tiraram do mundo invertido de Stranger Things, ele parece o Thanos com uma mistura de Homem e Formiga, é um negócio muito medonho. Mas analisando de forma técnica, a gente consegue ver que ele tá com os Miraculous da Borboleta, do Coelho, da Cabra, do Macaco, da Tartaruga, do Cavalo e do Cachorro. E se a gente olhar com mais atenção ali no pescoço, parece que ele tá com mais dois colares, que eu acho que é da Raposa e do Rato, ou até mesmo do Dragão. Só que depois de nos traumatizar com essa imagem terrível, o Gloob também divulgou uma nova imagem ali dele, que dá pra ver ele de uma forma um pouco melhor, e até que ficou bem mais bonito do que a primeira imagem. Eu acho que nessa segunda imagem ele tá com um design bem mais bonito e chamativo, e ali de novo aparece ele com vários Miraculous, realmente nessa nova fusão como Monark. Nessa nova imagem a gente vê que ele tem um peitoral brilhante que eu achei bem bonito, e também todos os Miraculous que ele tá utilizando, tem uma pegada mais dark, parece que eles estão pretos com um roxo muito escuro, e dá um ar de vilania assim muito pesado, parece que ele realmente tá bem mais poderoso. Só que eu não sei, eu esperava uma coisa diferente, eu tava esperando um uniforme laranja escuro, alguma coisa assim, que iria se remeter à Borboleta ali que faz referência com ele, né? A Borboleta que se chama Monark. Mas agora sendo do design dele, a gente vai falar principalmente sobre ele estar aparecendo nessa promo, porque como a gente sabe, a divulgação que eles estão fazendo ali, é pro primeiro episódio da temporada. Então logicamente a gente vai associar que essa cena que tá aparecendo aí, seja do episódio 1, né? Seja o episódio que ele vai aparecer pela primeira vez. A minha primeira teoria que eu tinha quando saiu a lista de episódios da quinta temporada, é que a cada episódio o Gabriel ia usar um Miraculous diferente, ali pra algum proposto maligno. Mas acabou que tava muito errado, na realidade o Monark é justamente essa fusão de todos os Miraculous de uma vez, e pelo que parece ele vai fazer essa fusão em todos os episódios da temporada. E agora a gente tá até um novo significado pro episódio Evolução, que não vai mostrar só o Miraculous do Coelho, mas também essa nova evolução de poderes, essa evolução ali do vilão por si só, se transformando em Monark. Eu acho muito que nesse episódio a gente vai ter uma cena semelhante ao que teve lá no episódio Verdade, onde o Gabriel aprende a usar os Miraculous, aprende a usar uma nova fusão, e pode ser que essa cena se repita de uma outra forma, obviamente, mas que ele vai ter esse momento que ele vai se transformar como Monark e começar a testar os seus poderes. E justamente em tentar testar os poderes, eu acho que ele vai começar testando o Miraculous mais forte, que seria o Miraculous do Coelho, e também a gente teria essa evolução, que seria o conceito do Miraculous do Coelho. E dessa forma, em cada episódio ele vai explorar o Miraculous do conceito do episódio, então no episódio Júbilo, ele vai explorar o Miraculous do Porco dentro dessa fusão. Só que levando em consideração a fusão que o Gabriel Agreste vai fazer nessa quinta temporada, a gente percebe que na segunda imagem divulgada do Monark, a gente consegue ver que ao redor dele tem vários braceletes, que tem a ver com os Miraculous. Inclusive eu tô falando isso enquanto eu edito o vídeo, porque um fã lá no Instagram me mandou uma teoria sobre esse episódio, onde diz que o Gabriel Agreste vai poder escolher esses braceletes que estão aí, e colocar no seu braço, e assim ele vai ganhar o poder relacionado a esse Miraculous. E dessa forma é muito mais fácil também pra ele recrutar pessoas pra ajudar ele, até porque é só ele dar esse bracelete, a pessoa coloca e ganha os poderes, sem que necessariamente ele entregue o Miraculous. Isso explica também porque nessa imagem não tem o bracelete da Borboleta, e também o bracelete do Miraculous do Coelho, porque ele estaria usando o bracelete do Coelho nessa imagem. Mas enfim, chega de falar do vilão, vamos pro segundo ponto desse vídeo, que são os aliados que o Gabriel Agreste vai fazer na quinta temporada. Bom, isso é algo que eu tenho falado aqui em vários vídeos, tá? Não é de hoje que eu teorizo sobre isso, e eu acho que isso vai realmente acontecer, tanto porque na promo eles acabam citando isso. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento da série, porque o Gabriel tá muito poderoso, e se ele não dividir esses poderes ele vai acabar enlouquecendo, não vai saber usar muito bem. Eu acho que dividir esse poder em algum outro personagem, é uma estratégia também do roteiro, e é uma estratégia muito inteligente. Inclusive a gente vê essa pegada ali, principalmente na terceira temporada, com a Mayura, ele divide o poder em dois, a gente tem dois vilões, mas agora a Nathalie não tem força nem pra ficar de pé, quem dirá dividiu o poder de tantos Miraculous assim. E dessa forma a gente tem dois nomes muito fortes, que são falados nessa promo, que é a Chloe e a Layla. Pra esse vídeo não ficar enorme, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque eu já fiz vídeos teorizando sobre elas, que eu vou deixar em cima nos cards. Mas uma coisa que eu vou ressaltar aqui, é que essas duas personagens, elas tem meio que uma aliança agora, no final da quarta temporada. Pode parecer que as duas ainda se odeiam, e se detestam por algum motivo específico, até porque elas nunca tiveram uma interação muito grande, ou algum tipo de amizade, ou até qualquer tipo de conversa mesmo, a gente nunca vê elas conversando tanto assim. Isso foi algo muito recente introduzido no roteiro, a gente tem isso tanto em penaltim, quanto também em risco, mas são cenas muito curtas, é um desenvolvimento que as duas tem, muito curto, que eu acho que vai ser explorado agora, na quinta temporada. E as duas coisas que essas personagens tem em comum, é que as duas são meio que vilãzinhas, elas fazem esse papel de antagonista. Eu acho que a Layla é mais vilã do que a Chloe, a Chloe acho que é mais um antagonista meio chatinha mesmo. Então pode ser que agora, na quinta temporada, eles comecem a explorar muito mais essa aliança que as duas tem, aliado também agora ao Gabriel Agreste, que é um personagem que tem ali uma ligação com as duas personagens. Ele tem uma ligação com a Chloe por assim, diversos episódios, tanto da segunda, terceira e também quarta temporada, e com a Layla eu não preciso nem dizer né, ele tem uma aliança realmente estabelecida, com a Layla a partir da terceira temporada. E uma coisa que eu achei bem engraçada, é que nessa promo, dá a entender que a Chloe vai voltar como Queen Bee nessa temporada, e fez todos os fãs da Chloe reviver, inclusive eu achei bem legal. Só que uma coisa que a gente tem que entender, é que o Gabriel nunca vai dar o Miraculous ali pra Chloe, pra ela voltar a ser heroína. Se ele entregar o Miraculous pra ela, obviamente vai ser com a ambição, de que ela se torne uma grande vilã. Eu não tenho muitas teorias sobre isso, ainda vou ver alguns episódios, e ver como que vai ser o desenrolar da trama agora, com esses primeiros episódios, e talvez eu faça um vídeo aqui teorizando sobre isso. Mas enfim, bora falar agora do último ponto dessa promo, o terceiro ponto, que é sobre a relação Lady Noire. Isso é uma coisa que na promo, pelo menos não fica tão evidente, eu acho que eles deixam meio que nas entrelinhas, mas dá pra perceber agora, que a Ladybug e o Cat Noire estão realmente sozinhos. Até porque o nome do grupo, depois que a Ladybug perde todos os Miraculous, vira literalmente ex-liga de super-heróis, mostrando que a Ladybug não tem mais ninguém, a não ser o Cat Noire. E agora a gente tem um cenário da quinta temporada, muito absurdo, onde a Ladybug e o Cat Noire vão ter que enfrentar, esse vilão absurdamente ridículo de poderoso, completamente sozinhos. Só que isso não é algo ruim, inclusive isso foi algo que o Julian Zag, acabou comentando em uma das entrevistas, que ele deu recentemente. Ele comentou que nessa quinta temporada, a gente vai ter um retorno às origens dos heróis, onde a Ladybug e o Cat Noire, vão começar a trabalhar juntos novamente. A gente teve esse arco muito bem feito, na quarta temporada, onde eles têm essa ruptura, eles não começam a trabalhar como uma dupla, e sim como uma equipe, com vários heróis. E é muito legal, pelo menos pra mim, que assisto a série há muito tempo, ver que essa dupla vai estar de volta, e essa dinâmica que os heróis têm, porque ela é de fato muito boa. E a gente tem esse momento principal da série, que faz referência a isso, onde os dois aparecem lá no final da temporada, dizendo que agora são eles contra o mundo. Isso vai ser também muito importante, para a revelação de identidade, até porque agora eles vão estar mais próximos, eles vão voltar a ser uma dupla, e agora talvez esse amor que os dois têm, volte a florescer. Mas enfim, tudo que eu falei nesse vídeo, são só pontos que eu analisei, assistindo essa promo, e que eu acho que vão ser abordados, e também muito melhor introduzidos, no primeiro episódio dessa nova temporada. Mas agora de fato, a gente começou na quinta temporada, pode ser que a gente tenha mais spoilers, a partir de agora, tá? Provavelmente vai ter ali algum trailer, desse episódio ainda nas próximas semanas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, que eu vou trazer vários vídeos, durante essa quinta temporada, analisando o episódio, analisando o trailer, e todos os spoilers revelados. Mas enfim, comenta aí o que você achou dessa promo, o que você achou do Monarch, você gostou dele, achou que o design ficou bom ou não? Bom, me conta aí. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, e eu espero vocês em breve. Até mais, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí